Olá, seja bem-vindo, eu sou Kátia Gomes e começa agora o STJ Notícias. No programa de hoje você vai ver Corte Especial homologa a sentença italiana contra Ricardo Falco e amigo de Robinho vai cumprir pena no Brasil. Também na Corte Especial foi recebida a denúncia contra a desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia e mais dois acusados na Operação Faroeste. E mais, divórcio pode ser decretado mesmo com a morte de um dos cônjuges. O STJ Notícias está no ar. E a gente abre o programa com o destaque da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros homologaram sentença italiana contra Ricardo Falco e amigo de Robinho vai cumprir pena no Brasil. Por maioria, a Corte Especial homologou a sentença da Itália que condenou Ricardo Falco, amigo do ex-jogador Robinho, a pena de nove anos de prisão por estupro em regime inicialmente fechado. Em março deste ano, o colegiado já havia validado a condenação estrangeira contra o atleta. Ao STJ, a defesa de Ricardo Falco alegou que a transferência da execução da pena não seria possível no caso de brasileiros natos. No entanto, assim como havia decidido em relação ao jogador Robinho, a Corte Especial determinou a imediata execução da pena no Brasil, sem a necessidade de aguardar o trânsito em julgado da homologação. Por isso, a Corte determinou com urgência a expedição de ofício à Justiça Federal de São Paulo, onde mora Ricardo Falco. Para o ministro Francisco Falcão, relator do caso na Corte Especial, a não homologação da sentença estrangeira teria como efeito deixar Ricardo Falco impune, pois ele não poderia mais ser julgado no Brasil e nem extraditado para a Itália. Desta forma, a Corte Especial entendeu que a decisão estrangeira cumpriu os requisitos legais para ser homologada e que o artigo 100 da Lei de Migração possibilitou que o brasileiro nato, condenado no exterior, cumpra a pena em território nacional. A análise do STJ não entra no mérito da condenação criminal, ou seja, não reexamina os fundamentos da sentença italiana, limitando-se a verificar sua regularidade formal. Também na Corte Especial foi recebida denúncia contra a desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia e mais dois acusados na Operação Faroeste. A denúncia contra a desembargadora Ilona Márcia Reis envolve os crimes de associação criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O Ministério Público Federal apontou que ela teria recebido propina de R$ 800 mil para dar decisões favoráveis em três processos que envolviam imóveis na região oeste da Bahia. A Operação Faroeste da Polícia Federal investigou um esquema de vendas de decisões judiciais relacionadas a disputas de terra. No Superior Tribunal de Justiça, além da desembargadora, os ministros tornaram réus outras duas pessoas e rejeitaram uma denúncia contra mais um investigado. O colegiado ainda decidiu por prorrogar o afastamento cautelar da desembargadora do cargo no TJ Baiano pelo prazo de um ano. O relator do caso, ministro Og Fernandes, apontou que os autos da denúncia do MPF apontam uma ligação estável e permanente entre a desembargadora e os outros dois acusados na negociação de decisões judiciais favoráveis ao grupo. Og Fernandes ainda explicou que relatórios de inteligência financeira apontaram movimentações suspeitas na conta de Ilona Reis, como transações envolvendo laranjas e pessoas jurídicas. Mandados de busca e apreensão ainda encontraram comprovantes de depósito de dinheiro fracionado no gabinete da magistrada. Com o recebimento da denúncia pelo STJ, tem início a fase de ação penal propriamente dita. Porém, o julgamento do mérito do processo ainda não tem data definida. Mesmo quando o marido ou a esposa morre durante o processo de divórcio, continua sendo possível decretar o fim do casamento se os dois fizerem acordo ainda em vida. Foi o que decidiu a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça e quem traz os detalhes é a repórter Jéssica Castro. Por unanimidade, os ministros do colegiado decidiram que é possível decretar divórcio quando um dos cônjuges falece, se a ação já tiver sido iniciada. No julgamento, a quarta turma levou em consideração que houve consentimento da falecida ainda em vida e no próprio processo do pedido de separação. No caso analisado, um homem ajuizou a ação de divórcio acumulada com partilha de bens contra a esposa, mas ela morreu durante o trâmite processual. Ele então pediu a extinção sem resolução do mérito e o juízo de primeiro grau decidiu pela habilitação dos herdeiros no processo e julgou procedente o pedido de divórcio póstumo. Essa decisão foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Maranhão. Ao STJ, o autor da ação alegou que o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado violou dispositivos legais, porque a falecida não tinha mais capacidade para ser parte no processo e, por isso, ele deveria ter sido extinto. Sustentou ainda que, como a ação envolvia direito personalíssimo, não poderia ocorrer a habilitação dos herdeiros. O relator do recurso, o ministro Antônio Carlos Ferreira, observou que, embora a esposa não tenha sido a autora da ação, ela manifestou claramente sua concordância com o pedido do marido e ainda pediu julgamento antecipado do mérito quanto ao divórcio. O ministro mencionou também precedentes do STJ que reconheceram a legitimidade dos herdeiros para figurarem no polo passivo de ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato, porque o resultado do processo pode afetar o patrimônio deles. Por falar em divórcio, quer entender melhor como isso funciona dentro do nosso sistema jurídico? Vamos ouvir a explicação da advogada Poliana Mota, especialista em direito de família e sucessões e consteladora familiar. O divórcio pode ser judicial ou extrajudicial. O divórcio judicial é mais moroso, mais oneroso, e, em geral, traz um enorme desgaste para todas as partes. Por que ele é tão demorado, Poliana? Porque há uma decisão do juiz de primeira instância, depois pode haver um recurso para o Tribunal de Justiça. Se as partes não concordam, pode haver outro recurso para o STJ. E se a matéria envolve direito constitucional, é possível haver um recurso para o STF. Então, é um procedimento muito demorado, realmente, e desgastante. Mas, também há o divórcio extrajudicial. O divórcio extrajudicial acontece quando? Quando há consenso entre as partes. Então, toda vez que há consenso entre as partes, é possível realizar de forma extrajudicial. Mas aonde é realizado esse divórcio extrajudicial? No cartório, no cartório de notas. Em ambos os casos, no divórcio judicial, quanto no divórcio extrajudicial, em ambos os casos, é necessária a presença de um advogado. Um advogado sensível pode conduzir o processo de uma maneira muito mais adequada e justa para todas as partes. Além disso, se você quer se divorciar, mas o outro cônjuge não deseja realizar o divórcio, você pode dar entrada, você pode ajuizar uma ação para que haja o divórcio. Não é necessário a concordância de ambas as partes. Um advogado investigado sob a suspeita de integrar o PCC foi suspenso do exercício profissional pela Justiça do Pará. Mas, no STJ, a sexta turma limitou a suspensão à advocacia criminal, liberando o advogado para atuar em outras áreas. Os ministros destacaram que ele depende da profissão para se manter. O Tribunal de Justiça do Pará manteve a suspensão do exercício da profissão do advogado em qualquer área do direito. No Superior Tribunal de Justiça, a sexta turma deu parcial provimento ao recurso ordinário para restringir a atuação do advogado apenas na esfera criminal, além de vetar o acesso dele a qualquer estabelecimento prisional. A investigação apontou que advogados estariam usando prerrogativas para beneficiar de forma ilegal o PCC no estado do Pará. O advogado suspeito teria assinado 16 petições para presos aos quais não tinha relação, que foram pagas com dinheiro da organização criminosa, além de se comunicar com detentos sem estar habilitado nos processos. De janeiro a setembro de 2020, a investigação apontou que cerca de R$ 80 mil foram pagos pelo PCC ao advogado através da conta da mãe dele. O relator do recurso ordinário, ministro Sebastião Rei Júnior, verificou que, segundo o Tribunal de Justiça paraense, o advogado realmente utilizou prerrogativas profissionais com a organização criminosa, o que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a suspensão do exercício profissional. Entretanto, o ministro explicou que a adoção da providência cautelar violou o princípio da proporcionalidade e, na avaliação do ministro, a proibição específica do exercício na área criminal é suficiente para garantir ordem pública e não interferir na subsistência do advogado. E o ministro do STJ, Rogério Schetti Cruz, determinou que um homem acusado de tentar assassinar uma pessoa volte para a prisão preventiva, ou seja, antes do julgamento final do caso, porque, em liberdade, ele cometeu diversos atos violentos, principalmente contra a própria companheira. O ministro Rogério Schetti Cruz concedeu efeito suspensivo a um recurso especial para restabelecer a prisão preventiva de um homem denunciado por tentativa de homicídio. O ministro relator levou em conta que o réu, enquanto esteve em liberdade, se envolveu em sucessivos casos de violência, principalmente contra a companheira. De acordo com o processo, a tentativa de homicídio teria ocorrido em 2017 e, até este ano, o homem respondia ao processo em liberdade. O juízo de primeiro grau determinou, então, a prisão preventiva do réu, após a companheira dele ter registrado o boletim de ocorrência em que denunciou agressões recorrentes, inclusive com ameaça de morte. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul revogou a prisão por entender que os episódios de violência doméstica não tinham relação com o crime pelo qual o réu vinha sendo processado e considerou que a tentativa de homicídio não justificava a prisão preventiva por não haver a contemporaneidade necessária entre o fato e a medida cautelar. Na sequência, o Ministério Público do Estado pediu ao STJ a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial interposto contra o acórdão do TJRS para que fosse restabelecida a prisão preventiva do réu até o julgamento do recurso. O ministro Rogério Schietti Cruz observou que a liberdade do réu traz risco para a ordem pública, porque ele tem perfil violento e já foi preso em flagrante por ter agredido a companheira a socos e ameaçado a mãe dela. O relator comentou ainda que há perigo da demora na situação, porque a liberdade do homem durante a tramitação do recurso especial poderia esvaziar o propósito da prisão preventiva, que é evitar que ele cometa novos crimes. Ficou na dúvida sobre o significado de efeito suspensivo usado na reportagem que acabamos de assistir? Vou te explicar melhor esse conceito jurídico. Quem recorre contra uma decisão pode pedir o efeito suspensivo, que é um instrumento jurídico para suspender o que foi determinado por essa decisão que está sendo questionada. Esse efeito suspensivo vale até a Justiça decidir o caso. Então, na decisão que a gente noticiou, o STJ concordou com um pedido do Ministério Público gaúcho para aplicar o efeito suspensivo em um recurso especial e, assim, tornar possível a retomada da prisão preventiva, ou seja, antes do julgamento, de um homem envolvido em vários atos de violência contra a companheira. Lembrando que a decisão questionada do Tribunal de Justiça gaúcho tinha determinado a soltura desse réu. E para quem ficou com vontade de saber mais, anota aí. O efeito suspensivo está previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil. Saindo dos julgamentos, vamos falar agora de uma audiência pública realizada pelo Superior Tribunal de Justiça sobre penhora de imóvel alienado. Hoje, processos envolvendo essa questão são decididos no STJ com diferentes entendimentos. A repórter Marina Campos tem os detalhes. O assunto em discussão é objeto de três recursos especiais afetados pela quarta turma à segunda sessão para pacificar o entendimento do STJ sobre a possibilidade de penhora do imóvel alienado fiduciariamente em execução de dívida condominial. Enquanto a terceira turma possui entendimento pela impossibilidade de penhora e admite apenas a penhora do indireito real da adquisição derivado da alienação fiduciária, a quarta turma, por maioria, entende ser possível a penhora, tendo em vista a natureza, próprio terreno, da dívida condominial. O ministro Antônio Carlos Ferreira conduziu a audiência pública e é relator de um dos recursos afetados. Ele diz ser necessário discutir o assunto para chegar a um equilíbrio. Manter o equilíbrio entre a sustentabilidade dos condomínios e, ao mesmo tempo, não agravar o custo do crédito imobiliário. Os condomínios afetados pelo incumprimento das obrigações, pelo não pagamento do condomínio. E, ao mesmo tempo, existe um desenho todo próprio do SFI da alienação fiduciária. Há uma modelagem desse sistema de alienação fiduciária e a preocupação é não gerar novos custos também para o crédito imobiliário como um todo. Entre os participantes da audiência estavam entidades como a Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo, a Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis e a Associação Brasileira do Mercado Imobiliário. O ministro Marco Aurélio Belize, que compõe a segunda sessão, esteve presente durante a audiência pública e ressaltou a importância do debate. Tenho certeza que não só eu, como todos os ministros e as respectivas assessorias, teremos o maior interesse em aproveitar esse material. São aqueles temas complexos que a discussão ampla só traz riqueza no conhecimento. A questão vai ser apreciada pela segunda sessão do STJ. Sabia que as notícias que trazemos aqui no programa podem ser lidas no site do STJ? com linguagem simples? É o caso desta decisão aqui. Clicando neste ícone, temos um resumo simplificado da matéria que traz um entendimento da primeira sessão sobre o cancelamento de precatórios não sacados entre 2017 e 2022. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem. A definição veio da primeira sessão do STJ em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, cadastrado como tema 1217, e estabeleceu que é válido o ato jurídico de cancelamento automático de precatórios ou requisições federais de pequeno valor realizados entre 6 de julho de 2017, data da publicação da Lei 13.463, e 6 de julho de 2022, data da publicação da ata da sessão de julgamento da ADI 5.755, nos termos do artigo 2º, caput e parágrafo 1º da Lei 13.463, de 2017, desde que caracterizada a inércia do credor em proceder ao levantamento do depósito pelo prazo legalmente estabelecido, dois anos. É ilegal esse mesmo ato se circunstâncias alheias à vontade do credor impediam, ao tempo do cancelamento, o levantamento do valor depositado. Segundo o colegiado, a medida não será válida se ficar demonstrado que circunstâncias alheias à vontade do credor o impediram, à época do cancelamento, de levantar a ordem de pagamento. Um artigo da Lei 13.463, de 2017, permitiu o cancelamento dos precatórios ou RPVs depositados em instituição financeira oficial e que não foram sacados pelo credor por mais de dois anos. Mas no STF, os ministros decidiram que esse dispositivo é inconstitucional, pois viola princípios do contraditório e do devido processo legal. O relator dos recursos repetitivos, aqui no Superior Tribunal de Justiça, ministro Paulo Sérgio Domingues, comentou que a decisão do Supremo serviu para fins futuros, restando ao STJ a necessidade de estabelecer uma posição entre o período do início da vigência da lei, em 2017, e a decisão de declaração de inconstitucionalidade do artigo 2º, em 2022. A página de jurisprudência do STJ tem uma nova funcionalidade. Vamos conferir? Agora, quando o usuário iniciar uma pesquisa sobre a jurisprudência do tribunal, o sistema vai mostrar uma lista com sugestões da ferramenta Pesquisa Pronta relacionadas ao termo que ele está buscando. A Pesquisa Pronta é um serviço que mostra, em tempo real, a jurisprudência do STJ sobre temas relevantes. Inclusive, essa ferramenta divulgou recentemente um novo entendimento do tribunal sobre a obrigação de plano de saúde de fornecer medicamento para atrofia muscular espinhal. E quando o assunto é a doença conhecida como AME, a justiça tem sido o caminho buscado por muitas famílias com crianças que têm atrofia. O grande obstáculo tem sido o alto custo do tratamento em que só um dos medicamentos necessários pode custar mais de 6 milhões de reais. Vamos conhecer a história de três crianças que tiveram a vida transformada após decisões do Superior Tribunal de Justiça. A atrofia muscular espinhal, AME, é uma doença genética rara e degenerativa que não tem cura. Ela interfere na capacidade do corpo de produzir uma proteína essencial para a sobrevivência dos neurônios motores responsáveis pelos gestos voluntários vitais do corpo, como respirar, engolir e se mover. O neurologista Paulo Lobão, membro do Departamento Científico de Neurologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, explica quais são os primeiros sintomas da doença que necessitam de atenção. É muito importante sempre conversar com o pediatra, pedir orientações para perceber se de fato o filho está tendo o desenvolvimento motor adequado ou não. E se tiver algum atraso dos marcos motores. Além desses atrasos dos marcos motores, se ele tiver dificuldades para deglutir, porque, quer ou não, deglutir é um ato motor, se ele tiver dificuldade para tossir, porque significa que está cometendo os nervos cranianos bubares, que são neurônios motores, se ele está tendo expressões faciais reduzidas ou até mesmo alterações na musculatura respiratória, está respirando com dificuldade. Então, qualquer alteração motora, que não é de forma súbita, isso vai acontecendo de forma gradual, mas vai se instalando. E tem formas que pode se instalar nos três primeiros meses de vida. O Zongensma é um medicamento utilizado no tratamento da AME. Ele funciona como uma terapia gênica de dose única. O remédio permite que o organismo volte a produzir a proteína direcionada aos neurônios, bloqueando, assim, os efeitos da doença. O alto custo do Zongensma, no entanto, representa um significativo obstáculo ao acesso universal à medicação. A dose única custa cerca de seis milhões de reais. E, por isso, a justiça tem sido um caminho buscado com frequência por famílias com crianças diagnosticadas com a atrofia muscular espinhal. Júlia, uma menina de três anos, inicialmente só conseguia mover os olhos. Hoje, graças ao Zongensma, ela brinca alegremente, segurando seu vestido. A obtenção do remédio foi possível graças a uma decisão judicial proferida em julho de 2023 pelo Superior Tribunal de Justiça, que permitiu o uso do medicamento na paciente. A decisão foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. Quando eu vi a sensibilidade do ministro falando daquele caso com relação à atuação do judiciário pró-direitos humanos, pró-direito social, que nunca deixou e nunca poderá deixar de ser o fim da justiça, a gente ficou muito emocionado e a gente quis vir pessoalmente agradecer a mãe da Júlia, a família da Júlia, está aqui sendo representada por nós. Outro caso que teve grande repercussão nacional envolveu a menina Chiara. A família fez uma campanha para arrecadar fundos para o Zongensma e conseguiu quase metade do valor necessário através de doações. A outra metade foi garantida por meio de liminar também no STJ. Hoje, aos quatro anos, Chiara é uma menina alegre e brincalhona que está desenvolvendo equilíbrio, força e mobilidade a cada dia. Ela foi corajosa, ela foi atenta, ela foi destemida à decisão, porque ele foi a favor da vida, ele foi ao encontro do que preconiza a Constituição, a vida em primeiro lugar. A dose do Zongensma para a pequena Giovanna veio da mesma forma, após decisão do STJ em 2023 e também foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. Em visita ao STJ, a advogada Anaísa Banhara, que representou as meninas Júlia e Giovanna, teve a oportunidade de conversar pessoalmente com o vice-presidente da Corte, ministro Og Fernandes, que foi relator de um de seus processos. No encontro, ela enfatizou a importância da sensibilidade e da atuação do judiciário em casos que envolvem o direito à vida. A gente precisa ter um judiciário que olhe para aqueles que são minorias, que são minorias que sofrem, que têm pai, que têm mãe, que precisam minimamente de uma mínima dignidade de vida. E antes de encerrar, faço um convite para você conferir a edição do programa STJ Entrevista, que destaca o legado de um brasileiro mundialmente renomado pelos estudos sobre a tragédia mundial da fome, o médico, cientista social, professor e escritor Josué de Castro. O programa, mediado pelo vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, está disponível no canal do STJ no YouTube e nas principais plataformas de podcast, como o Spotify. E, claro, nas nossas mídias sociais, você encontra todas as edições do STJ Notícias e muito mais. Até semana que vem. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto